A União Europeia vai levantar grande parte das sanções impostas à Bielorrússia, contemplando 170 pessoas, incluindo o presidente Alexander Lukashenko e três empresas. A decisão foi tomada pelos ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia, reunidos esta segunda-feira em Bruxelas. Vemos uma situação no país que mostra uma tendência positiva, uma tendência que necessitamos e que queremos incentivar. Nós assistimos ao recomeço do diálogo sobre direitos humanos entre a União Europeia e a Bielorrússia e ao papel construtivo do país na região, em particular em relação ao conflito ucraniano. O chefe da diplomacia alemã referiu que a libertação de prisioneiros políticos em agosto pesou na decisão, mas ressalvou que nem tudo são rosas. Não só sentimos alívio, como indicamos que a libertação de prisioneiros políticos é o ponto a partir do qual podemos remodelar a nossa relação. Claro que não somos inocentes ao ponto de pensar que a Bielorrússia vai mudar tudo de um dia para o outro. Vamos acompanhar de perto a situação. O embargo de armas vai manter-se. As medidas restritivas contra quatro pessoas relacionadas com o desaparecimento, ainda por resolver de dois políticos da oposição, um empresário e um jornalista, serão estendidas por um período de 12 meses.